Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou ensinar 3 formas de você ganhar dinheiro no seu modo carreira. Uma bem rápida, porém limitada, uma um pouco mais demorada e outra a longo prazo. Então se esse vídeo te ajudar, não esquece de deixar o like e claro, se inscreve no canal se você for novo por aqui. Então vamos lá, vamos começar falando da forma a longo prazo. Basicamente você vai precisar montar uma categoria de base, ir evoluindo seus jogadores e futuramente vendê-los. Dá pra fazer uma grana alta dessa forma, porém isso demanda bastante tempo, paciência e claro, conhecimento. Se você não sabe bem como mexer com as categorias de base do FIFA, vou deixar um vídeo de outro canal aqui nos cards que explica bem isso. Mas se você quiser grana de forma mais rápida, continua assistindo que eu vou te ensinar. A segunda forma é dominar o mercado da bola. Parece complexo, mas isso é bem simples no FIFA. Você vai fazer o seguinte, na primeira janela de transferências da temporada, você vai focar em contratar jovens promessas. Se você não conhece ou não sabe como achar as jovens promessas, tem vários e vários vídeos aqui no canal sobre isso. Eles vão estar nos cards e também na descrição. Na segunda janela de transferências, você vai focar em contratar jogadores disponíveis por pré-contrato. Se você não sabe fazer isso, também tem vídeo ensinando aqui no canal. O pré-contrato é a forma mais simples de você ficar rico no FIFA 20 e em qualquer outro FIFA. Você contrata praticamente de graça qualquer jogador, até o Messi ou Cristiano Ronaldo, por exemplo. Depois você simplesmente vende esses jogadores e faz uma grana alta. Com as promessas é a mesma coisa, só que você vai ter que esperar o jogador evoluir para vendê-lo por um preço legal. A terceira e última forma é a mais simples e rápida de todas. Porém, ela é limitada, ou seja, você vai conseguir fazer ela somente umas duas ou três vezes. Nós estamos aqui no começo da carreira e note que nós temos 26 milhões de euros de verba para transferências. Agora você vai fazer o seguinte. Você vai abrir o catálogo da EA apertando o botão do seu analógico direito. Aquele botão que está mostrando ali em cima no canto superior direito. Apertando esse botão, você vai abrir esse catálogo aqui da EA. Certifique-se de que você está na parte de carreira, como mostra ali em cima, carreira manager. Aí o que você vai fazer é simplesmente ir descendo até você encontrar a maletinha com uma seta verde. Essa maletinha aqui, com o nome de incorporação financeira. Você vai precisar ter algumas moedas da EA para isso. Mas relaxa, não é FIFA Points, nem nada disso. Essas moedas você ganha de graça, só jogando o jogo mesmo. Então você deve ter um monte aí e talvez nem saiba. E observe que tem apenas duas dessas maletas aqui no meu catálogo. Ou seja, eu só conseguiria fazer aí no máximo duas vezes isso. Depois você simplesmente clica aqui e clica em resgatar item. Ele vai fazer aí a transação e simplesmente você dá aqui um avançar. E agora basta voltar aqui na sua carreira. E ainda o dinheiro não está aqui. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai simplesmente avançar aí alguns dias. Então você pode vir aqui na temporada e calendário e avançar aí, por exemplo, uns dois dias. E pronto galera, depois de avançar alguns dias o dinheiro já aparece aqui. Agora nós temos 83 milhões de euros. Antes a gente tinha 26, se eu não me engano. Então você já consegue ganhar uma grana alta. Só com esse modo aí, fazendo isso. Rapidinho você consegue, mas como eu falei, infelizmente é limitado. Você não vai conseguir fazer isso aí várias e várias vezes. Inclusive, abrindo aqui o catálogo novamente pra vocês. Olha só que agora não tem mais duas maletinhas. E sim apenas uma, mano. Então só tem essa maletinha aqui do final. Aquela outra a gente já comprou, já resgatou e não tem como mais fazer de novo. Mas enfim, esse é o jeito mais rápido aí pra você ganhar dinheiro no seu modo carreira. E funciona em todas as plataformas. E aí, curtiu as dicas de hoje? Deixa um comentário aí embaixo pra eu saber o que você achou. Se você for novo por aqui, inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho e você não vai perder as próximas dicas. Lembrando sempre que todo sábado e domingo tem vídeo aqui no canal, uma da tarde no horário de Brasília. E agora eu vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado por tudo e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus